Pablo Vittar tá reforçando misoginia e apagando o trabalho como drag queen da Chapel Row. Vem comigo entender porque tem gente que não entende muito sobre drag queens e música pop comentando esse tipo de coisa. Pra entender essa treta, tu precisa conhecer a Chapel Row. Ela é uma cantora que tá fazendo bastante sucesso, é de um estado conservador dos Estados Unidos, é LGBTQIA+, canta músicas em que declara o amor a outras mulheres e também faz arte drag. E é aí que começa a treta. Antes de continuar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Cris Gonzatti, eu sou doutor em comunicação e pesquisa e cultura pop. Inclusive, eu tenho textos científicos publicados sobre drag queens, incluindo um capítulo nesse livro internacional de estudo sobre RuPaul's Drag Race. Então eu acho que eu entendo um pouquinho do assunto. Se curtir esse vídeo e quiser mais vídeos como esse, fico convite pra me seguir. A treta envolve a seguinte situação. Pablo Vittar seria a primeira drag queen a estar no top 50 do Spotify global. E eu coloquei esse seria na minha fala porque as pessoas começaram a alegar que a Chapel Rowan teria esse lugar antes da Pablo e que negar isso seria negar que mulheres podem fazer drag. Eu, particularmente, acho essa discussão baseada em números uma besteira. Mas tem algumas coisas que podem ser ensinadas a partir desse acontecimento. Sim, mulheres cis podem ser drag queens. Drag é uma arte que demonstra a artificialidade do gênero. E quando a gente tá falando em drag queens, a gente tá falando de artistas que demonstram a artificialidade do feminino. Exacerbando signos culturalmente associados à feminilidade. E é inegável que a Chapel Rowan também faz art drag. A grande questão é que Chapel Rowan não é a primeira mulher cis a fazer art drag na música pop. Antes dela, por exemplo, eu posso citar a Lady Gaga. Ter uma persona drag queen é diferente de construir toda a tua carreira como uma persona drag queen. E essa é a principal diferença entre Chapel e Pablo Vittar. Pablo Vittar faz sucesso, lança músicas e videoclipes, faz aparições midiáticas integralmente com a sua persona drag. Pablo é tão conhecido apenas pela sua persona drag que tem muito homem cis hétero que não sabe que ela é um homem gay. Já a Chapel não. Ela nem depende disso pra continuar lançando músicas, performando, fazendo aparições midiáticas. Apontar isso não é negar que mulheres cis podem ser drag queens. É saber analisar o enquadramento midiático de performance usando a lógica. Pra encerrar, dizer que Pablo Vittar é um homem cis privilegiado é muita desonestidade em um uso totalmente equivocado das pautas envolvendo gênero e sexualidade que só a militância rasa das redes sociais aprova. Uma drag queen brasileira, nordestina, que vem há anos sendo perseguida pela extrema direita, sofrendo boicotes em rádios, tendo shows cancelados, que não teve medo de se posicionar politicamente quando foi necessário, precisa de todo o apoio de seres pensantes e que sabem que os ativismos e os estudos de gênero e sexualidade não são olimpíadas das opressões.